A Record TV encomendou a última pesquisa de intenção de votos antes do primeiro turno das eleições. A pesquisa foi encomendada ao Instituto Real Time Big Data. Foram ouvidas 5 mil pessoas nos dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Confira agora. Para o governo do estado, em primeiro lugar aparece o senador Ronaldo Caiado do DEM com 48%. Em segundo lugar, o atual governador Zé Ellington do PSDB com 14%. Em terceiro, o deputado federal Daniel Vilela do MDB com 11%. Na quarta posição, a professora Cátia Maria do PT com 5%. Wesley Garcia do PSOL tem 1% dos votos. 9% disseram que vão votar branco ou nulo ou que não vão votar. 12% ainda estão indecisos. Esse gráfico mostra a evolução da intenção de votos. Na primeira pesquisa, em junho, Ronaldo Caiado estava com 37%. Em julho, esse número caiu um pouco, para 35%. Em setembro, subiu para 43% e agora chegou a 48%. Zé Ellington começou com 15% das intenções de voto, passou para 17%, depois para 18% e agora caiu para 14%. Daniel Vilela tinha 5%, subiu para 7%, chegou a 10% e agora tem 11%. Cátia Maria se manteve com 3% nas três primeiras pesquisas e agora subiu para 5%. Wesley Garcia obteve 1% nas duas primeiras, na terceira não pontuou e agora voltou a 1%. Brancos e nulos se mantiveram na casa dos 20% nas duas primeiras pesquisas. Depois, esse número caiu para 11% e agora está em 9%. Os indecisos também diminuíram de 19% na primeira pesquisa para 17% na segunda, 14% na terceira e 12% agora. Na relação de votos válidos, que exclui os brancos, nulos e indecisos, a vantagem é ainda maior. Ronaldo Caiado tem 61% da intenção de votos. Em segundo lugar, aparece Zé Ellington com 18% da preferência do eleitorado. Daniel Vilela tem 11%, Cátia Maria chega a 6%, já Wesley tem 1% dos votos válidos. Também foi pesquisada a intenção de votos para governador em cidades da região metropolitana e Anápolis. Em Goiânia, Ronaldo Caiado tem 43% das intenções. Zé Ellington, 16%. Daniel Vilela vem a seguir com 12%. A candidata Cátia Maria chega a 7% em Goiânia. Wesley Garcia tem 1%. Votos brancos, nulos e pessoas que não vão votar somam 10%. Os indecisos são 11% aqui na capital. Em Aparecida, Ronaldo Caiado tem 50%. O governador Zé Ellington, 16%. Daniel Vilela, 9%. Cátia Maria, do PT, está em quarto lugar com 3%. E Wesley Garcia tem 1%. Votos brancos, nulos e as pessoas que não vão votar somam 10%. E os indecisos são 11%. Em Anápolis, o senador Ronaldo Caiado lidera com 47%. Zé Ellington tem 17%. Daniel Vilela, 9%. Daniel Vilela, 9%. Cátia Maria, do PT, tem 4%. Wesley Garcia, 1%. Votos brancos, nulos e pessoas que não vão votar somam 11%. E os indecisos também somam 11%. Em Trindade, Ronaldo Caiado lidera com 48%. O governador Zé Ellington, o governador Zé Ellington chega a 21%. Daniel Vilela tem 8% das intenções de voto. Cátia Maria tem 3% e o Wesley Garcia, 1%. Votos brancos, nulos e pessoas que não vão votar somam 11%. E 8% dos eleitores em Trindade estão indecisos. Em Senador Canedo, Ronaldo Caiado tem 48%. Zé Ellington, 18%. Daniel Vilela vem em terceiro lugar com 11%. Cátia Maria tem 5% e Wesley Garcia, 1%. Brancos, nulos e pessoas que não vão votar somam 10%. E 7% estão indecisos.